Bom dia, bom dia pessoal, ótima quarta-feira hoje já né, dia 24 de fevereiro 2015, aqui na Suíça são 11 horas e 15 minutos da manhã, tempo meio nobladão aí, meio fechado, tá bastante frio, apesar de não tá chovendo em neve, mas tá um frio de vento assim, tipo cortante mesmo, tá 2 graus com sensação térmica de menos 2, bem frio, bem cortante Galera, eu tô vendo esse videozinho aí, por opinião das pessoas aí, eu quero falar a vocês o seguinte, esse vídeo aqui eu vou fazer um teste né, vamos ver se dá certo Pra mim responder algumas dúvidas e algumas perguntas, mas eu quero assim que o pessoal faça no comentário ali, perguntas elaboradas, perguntas legais, sobre transporte, sobre caminhão E o que eu não souber eu vou escrever eu não sei, simples né, algumas coisas, o que eu souber eu vou poder, de preferência algumas coisas que eu já tenha vivido, que faça uma pergunta sobre, que não seja uma pergunta muito técnica Porque eu não sou mecânica, porque eu não sou mecânico, eu não trabalhei com tantos caminhões, perguntas elaboradas de simplicidade Sobre algumas coisas de caminhão, de transporte, de experiência de vida, algumas coisas que vocês acham que eu seria interessante, que eu conseguiria responder Pergunta curta, não uma pergunta estendida, um trecho parecendo um alcorão Uma pergunta aí com duas, duas linhas, três linhas, uma coisa bem objetiva, bem simples né Se alguém gostar, achar que é legal, dá um joinha aí no vídeo, dá um curte aí Eu vou tentar responder algumas perguntas aí sobre logística, transporte, algumas coisas que eu já passei, minhas experiências de vida, como caminhoneiro Dentro da possível eu vou procurar fazer um outro vídeo depois, respondendo a pergunta de vocês, certo? Não vou citar muito nome, para não ficar também um pouco constrangedor Mas vou tentar responder um pouco a pergunta de todos eles aí Desde que as perguntas sejam decentes né Fazer uma perguntinha aí que seja tranquila, não seja pergunta que fuja o meu contexto né Daquilo que eu vivo, do meu dia a dia, de caminhão, vocês estão entendendo né Então, esse vídeo vai especificamente para isso, para que você possa fazer alguma pergunta para mim Certo? Olha que bonitona ali ó, deixa eu ver aqui Então a ideia, a ideia desse vídeo é isso Estão barbudo né, vou fazer a barba, vou inventar um jeito A ideia desse vídeo é isso aí, procurar fazer alguma, responder algumas perguntas de vocês É claro que com certeza não vai dar para responder tudo, mas na medida do possível eu vou responder Muitas delas aí eu já respondi, tem nos vídeos aí, uma pessoa parece que tem preguiça de ver E não procura nem saber nos vídeos aí Mas pode perguntar, pergunta algumas coisas aí Se possível eu vou responder todas elas Aí eu farei um próximo vídeo né Respondendo a pergunta de vocês, a curiosidade, algumas coisas assim Pega leve aí, porque eu não sou experto em nada Eu sou, eu sou do mato Eu sou matuto Então, o que eu posso responder dentro das Das condições de vida que eu vivi, do que eu levei E da forma que eu consigo responder Não sou, não tenho nada muito técnico não É uma coisa tipo simples assim e tal Coisa que, o que eu achar interessante eu vou responder Beleza galera, um bom dia Boa quarta-feira, boa semana Tudo de bom para todo mundo aí Estamos aqui na Suíça, vivendo uma nova transição Uma fase de experiência Experiência eu não indico porque já estou me adaptando É uma fase de adaptação realmente É uma fase de adaptação digamos Eu moro aqui agora, estou vivendo aqui E já falei, essas perguntas aqui já é para cortar já Esse tipo de pergunta Eu moro aqui na Suíça, estou morando na Suíça Vim em novembro para cá Não estou trabalhando assim fixo por enquanto Tem uma transição de documentação e coisa da área toda Fazendo alguns bicos aí, esporádicos aí Ajudando alguns companheiros aí Alguns amigos aí, fazendo uma coisinha ali Uma coisinha aqui Só para não ficar entediado dentro de casa aí Mas eu tenho casa aqui Já estou instalado E Para frente Vou O foco, como eu falei É trabalhar com caminhão Com carreta Igual essa que está do lado aí Olha lá, bonitona Então o foco é trabalhar com caminhão Mais para frente É um processo que exige Um tempo Para você poder Se adaptar e conseguir A documentação certa Para você poder fazer isso Eu não tenho pressa Não estou passando necessidade Estou super bem instalado Tenho comida Tenho aí Gordo Só penso em comida Estou bem Estou super confortável Então não tem Não há necessidade De desespero de ninguém O pessoal às vezes fica falando Aí, volta para o Brasil Gostar dos seus vídeos Quando era no Brasil Gente Cara Eu só tenho uma coisa a dizer É ver os outros sofrer E viver sempre naquilo Sem ter uma oportunidade melhor É fácil Agora Por que Eu deixaria de ter uma vida Mais tranquila Com Uma condição de vida melhor Uma condição de vida mais Tranquila Mais segura Para mim Para o meu futuro Por que eu deixaria de viver isso? Eu só queria que vocês me respondessem isso Porque é legal ver você Trair trabalhando Com o caminhão Se lascando Como diz Mas e Futuramente Como será meu futuro? Depois que eu ficar velho Eu não vou viver de De Como dizem De dar prazer para os outros Ao resto da vida Eu preciso ver o meu lado Eu preciso É Como se diz É pensar no futuro Então eu não posso ser uma pessoa Que pensa só no 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 momento em si Porque Logo Logo Vem A idade As doenças A velhice E Se eu não pensar agora No meu futuro Eu vou sofrer muito Para frente Então não adianta eu estar Amontado aí Num streamline Num V8 Fazendo vídeo Nas estradas do Brasil Sendo que O meu prazo de validade Vai ser pouco Vai ser curto Daqui Que 10, 15 anos Um pouco mais Talvez que seja É Isso aí vai secar E daí Quem que vai 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 vir o meu futuro Como que vai ser Para frente Ah E Jair Eu gostava do seu canal Quando você fazia vídeo Aqui nas estradas do Brasil Muito obrigado Mas eu mudei As coisas vão mudando Eu tô Tô no futuro Eu tô pensando em mim Eu Tenho Tive a oportunidade Muita sorte Que eu considero Mais sorte De que Oportunidade Sorte também De estar aqui E Eu não vou jogar isso fora Oportunidade Cavalo selado Só passa uma vez Na vida Meu filho Agora eu vou ficar Amontado aí Num V8 Num streamline No caminhão É lindo É lindo ver os outros Passando Os outros dirigindo Mas e o futuro Eu vejo Pelos meus amigos Que trabalhavam na empresa Comigo Tinha cara Que tava lá 20 anos E tava fazendo A mesma coisa Que eu Aquela zona De conforto Você pagando Seu carnezinho Você pagando Sua prestaçãozinha Você adquirindo Alguma televisão nova Um computador Pro seu filho Uma roupinha melhor Só que você vai viver Toda a vida Naquilo ali Na mesmice E naquela zona De conforto Ótimo Como eu já falei Em vídeos bem anteriores Se você não tiver A oportunidade Tá bom Você trabalhando É sagrado Você tendo Sustentando sua família Suas coisas ali Mantendo seu carnezinho Pago Tá bom Agora pô Se aparece uma oportunidade Nova Você não vai encarar Por quê? Porque tem medo Porque acha que o novo É difícil É como eu falei Em um vídeo anterior Você tá trabalhando Há 30 anos Numa empresa Não desmerecendo o caminhão Você tá lá Com um Ford Cargo 40, 30 Caixa seca E Ganhando ali Seu R$1.500 Você tá sobrevendo De repente Chega uma outra empresa Que oferece Uma oportunidade melhor Dizendo Olha seu fulano A gente Tá fazendo Um novo projeto Aqui A gente vai Quer contratar o senhor O senhor vai trabalhar Com FH I540 Um Scania V8 E você A gente vai dar curso Treinamento Pro senhor Vai dar tudo isso aí O senhor tem treino Não, não Rapaz Eu não tenho interesse Porque O pessoal aqui da firma Tudo gosta Que eu trabalho bem aqui O pessoal é meu amigo O pessoal aqui é É Eu já me acostumei Com esse caminhãozinho Mas senhor O senhor ganha R$1.500 A gente vai lhe pagar R$10.000 R$10.000 Por mês E o senhor vai lhe pagar Não, mas é que eu não sei Eu tenho medo E coisa E É melhor Ficar aqui mesmo Porque o senhor já viu Vai que Na dúvida Coitado Então, gente O que eu quero falar Pra vocês É isso É isso Que eu tô Vivendo É A oportunidade O conformismo Acaba deixando você De uma forma É Bem difícil Em relação A A seu dia a dia Então Às vezes a pessoa Não entende O porquê Ah Jair Volta pro Brasil Volta a fazer vídeo Aqui no Brasil Nas estradas Gostava Do seu canal Gente Eu já falei O meu canal É Ele não tem nenhum Objetivo assim De dizer o que é O que é É o meu dia a dia Eu comecei com uma brincadeira E tá aí Ó Oitenta e poucos mil Inscritos Quem gosta de mim Vai assistir o vídeo De qualquer forma Que não te conversei Jair Se você fizer um vídeo Você cortando cebola Eu vou assistir É porque o cara gosta Dessa conversa fiada Agora Quem não gosta Que quer só ver vídeo De estrada e caminhão Eu não posso fazer nada Procuro outro canal Por enquanto É o que eu tenho Futuramente Eu vou O foco é esse É rodar com o caminhão Por aqui Já falei várias vezes E tem esse E tem esse objetivo Agora Eu não posso Querer agradar as pessoas É Sair tipo Deixar Uma oportunidade Maravilhosa Que eu tive Na minha vida Pra agradar Aquele fulaninho Não desmerecer Ninguém Só porque Às vezes O cara quer que eu veja Volte lá Pro Brasil Me lascar Todinho Pra fazer vídeos Nas estradas Brasileiras Maravilhosas E ver o cara Te lascando Embaixo de caminhão Eu já vivi Isso aí Gente Eu já passei Isso aí Muitos anos Chegou a minha Minha oportunidade Chegou a minha vez Como vai chegar Sua Como vai chegar De qualquer um É isso que eu quero Que vocês entendam E tem gente Que pensa Ah o canal Perdeu o foco O que eu posso fazer Eu Quando eu vim Pra Suíça Pra vocês terem uma ideia Eu queria acabar Ah queria Eliminar o canal Excluir o canal Simplesmente Queria excluir Mas por consideração E respeito A todas as pessoas Que estão me acompanhando Há muitos anos Aí E o meu dia a dia Eu não Não acabei o canal Só por isso Só por essa consideração Isso aqui não me dá Não dá lucro nenhum Isso aqui O que eu Dá pra pagar aí Essa monetização Que tu não fala Que fica rico Fica desespero Atrás de inscrito Atrás de like São raros os vídeos Que eu pedi Dá um like no vídeo Se inscreva no canal Faz isso Pelo amor de Deus Assista o vídeo Gente Tá aí É de graça Você acessa se você quiser Você assiste se você quiser Você assiste o tempo Que você quiser O segundo que você quiser O meu canal é esse O que eu posso fazer Eu lamento Se está desagradando Algumas pessoas Agora E agradeço Quem está Colaborando Quem está É Ajudando E Interagindo Beleza Chega de conversa Afiado É o que nós temos Agradou Não agradou É Vou continuar fazendo Esses vídeos De estrada Com meu carrinho Andando pra cá Andando pra lá Mostrando Que nem o cara Falou Porra O cara fazendo O cara fazia vídeo De estrada Aqui no Brasil O cara Agora fazendo vídeo De carrinho De submercado Cara E daí O que eu posso fazer É o que eu tenho Sai do canal Sai do canal Pronto É simples É só se desinscrever Eu lamento O que eu posso fazer Eu não vou poder Mudar a minha essência O meu jeito de ser Eu não tenho como É a mesma coisa Que eu quero dizer Você vai virar Galã Não sei do que Cara Eu não tenho Eu sou assim Eu não posso mudar Eu não tenho Por que mudar Eu não tenho Por que mudar Eu vou continuar Sendo assim Do jeito que eu sou E o meu canal É focado nisso aí É meu dia a dia É o meu canal Eu vou fazer vídeo Do meu jeito Como eu sempre fiz Muita gente me acompanha Muita gente gosta Do que eu falo Do que eu converso E Quem não tá contente Eu vou fazer o que? A única coisa que eu digo É o que eu tenho Amanhã e depois Vamos ver Quem é inteligente Sabe Vou seguir o cara Gosto do cara Vou ver o progresso dele Vou ver os vídeos dele lá Cara Se eu tivesse de caminhão Aqui Por enquanto Eu não teria acesso A fazer isso Que eu tô fazendo Com o carro Eu podia simplesmente Dar uma Como diz Como faz em faculdade Na faculdade Como que é Trancar Trancar o canarro ali Deixar Seis meses Oito meses E Depois voltar a fazer Vídeo de caminhão Engraçado Que Todo mundo comentou O meu amigo lá O Marcos Teneré Do O vlog Dezoito rodas Que não tá nos Estados Unidos Ele ficou dois anos Rodando O mundo todinho De carro Fazendo vídeo De tudo Ninguém reclamou Ninguém falava nada Tá bom? E assim vai ser eu Gente É uma questão de tempo Evolução Mudança Mudança Oportunidade Porra Agora eu vou ficar lá Me lascando Todinho Pra ganhar lá Sei lá Dois mil reais Por mês Três mil Pra fazer vídeo de estrada Pra agradar Fulano Beltrano Não gente Eu tive a oportunidade Se você tivesse essa oportunidade Que eu tive Você não abraçaria? Pra vocês terem uma ideia Gente Só ontem Eu ouvi no rádio 16 Lá na minha cidade Curitiba 16 homicídios Violentos Em 24 horas Aqui você não vê Um homicídio Não vê um roubo de carro Você não vê um A briga de trânsito Você não vê um roubo Você não vê nada É ética e educação Isso aí que faz a gente mudar Beleza galera? Obrigado aí Não vou entrar no mérito da questão Porque já tem gente que se queima Mas é Eu agradeço todo mundo aí Bem-vindo Faça as perguntinhas aí Que eu vou ver se consigo responder algumas Tá bom? Bom dia